Bora? O meu frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, foge da solidão. A noite cai, a chuva traz, o medo é a opção, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração. Passa o verbo, chega o verão, por favor aquece minha emoção, não perca o clima da estação, mas quando o fogo dera é sua paixão, da primavera calmaria, tranquilidade maquimera, que é sempre essa alegria, que vê a sua alma e quem dera. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não vai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não vai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não vai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não vai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. O medo é a pressão, mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Ação, o dia que chega o verão Eu que agora aqueço minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo desta paixão Apera é a Maria Tranquilidade maquimera E vê sonhando quem me derá O fogo é sem viva As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O fogo é sem viva Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal O fogo é sem viva As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O fogo é sem viva As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal Que mais! Que lindo! Silva! Silva!